A Revista Agrícola falando com o Elton Furlanetti, que é gerente técnico da Integrada e também o responsável por esse evento. O Elton, bom dia. Primeiramente, a gente gostaria de saber qual a responsabilidade de estar presente no evento, não só como participante, mas também como responsável pelos agrônomos e por toda a organização. Olá, Camila. Olá a todos que nos assistem. Realmente, a organização do evento é uma responsabilidade grande para nós. A cooperativa está na sexta edição do Agrotec, em 2023, e é um evento marcado muito pela credibilidade técnica. Então, os assuntos que vão ser apresentados aqui pela nossa equipe, pelo nosso departamento, os nossos técnicos, os nossos agrônomos, são assuntos que foram elencados das necessidades dos nossos produtores, dos nossos cooperados. Então, assuntos de muita relevância e que têm como objetivo contribuir no dia a dia e no incremento de produtividade aos nossos cooperados. A Integrada hoje conta com mais de 12 mil cooperados. Nós temos um time de aproximadamente 150 profissionais que prestam assistência técnica aos nossos produtores. E hoje, um dia, sem dúvida, de muito aprendizado. Nós vamos contar aqui com sete estações do circuito técnico. Nós temos aqui a presença dos principais fornecedores de insumos. Hoje, a Integrada trabalha com as principais marcas do mercado. Então, o produtor que tiver a oportunidade de nos visitar, sem dúvida alguma, vai poder estar levando muita tecnologia, muita inovação lá para as suas propriedades. Esse evento é de grande importância porque, como vocês disseram, é a demanda dos produtores que faz com que vocês tenham todo esse trabalho de trazê-los aqui, de fazer o evento. Então, essa mensagem também é para os produtores que frequentem o evento, mas também aproveitem todo o circuito técnico, né? Sim, exatamente. Acho que o recado que fica, né? As estações, a gente não tem tempo de apresentar tudo o que é conduzido aqui na nossa unidade de difusão de tecnologia, mas é um pouquinho do que a gente faz aqui. Então, o intuito, acho que é alertar também o produtor para que procure o nosso departamento técnico, procure uma de nossas unidades, para que possa se aprofundar em cada assunto e sanar as suas dúvidas. E, com isso, ter aí o objetivo maior que é ter uma rentabilidade cada vez melhor. Tá certo, Elton. Agradecemos a sua participação. E a Revista Agrícola colhendo o melhor do campo.